E aí, meus guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, cara, um vídeo muito especial pra mim porque hoje é um dia muito especial, eu tô muito feliz, eu tô muito contente no dia de hoje eu recebi a minha, acho que o prêmio mais importante pra qualquer youtuber, cara que é o prêmio de 100 mil inscritos, que é a plaquinha de 100 mil inscritos todo o sentimento que eu tinha, assim, toda a vontade que eu tinha quando eu comecei a fazer o canal eu sempre falava pra Déia, meu sonho é fazer 100 mil inscritos eu queria, cara, por todas as forças da minha vida fazer 100 mil inscritos quando eu cheguei em 100 mil inscritos, eu não tava aqui, a gente tava viajando e a Déia, foi uma alegria tão grande, foi um sentimento tão, de satisfação tão grande, sabe de saber que tem tanta gente que assistiu, gostou e se inscreveu e essa é realmente a analogia que eu faço, porque assim, ó pra uma pessoa se inscrever no seu canal, ela pode até assistir um vídeo seu, beleza mas ela assistiu um vídeo seu, ela gostou do que você falou, ela se inscreveu porque ela quer receber mais conteúdo daquilo, sabe e isso, cara, me deixa muito feliz, cara, me deixa contente demais, demais o começo de quem tá youtuber, se você tá pensando um dia ser youtuber ou qualquer outro tipo de trabalho, o começo é mais difícil vou te dizer, tudo é difícil, mas o começo é muito difícil você se desmotiva, as pessoas não acreditam no teu potencial as pessoas se desmotivam, elas te levam pra baixo você tem que se cuidar numa coisa só, cara, que é naquilo que você acredita se você acredita, tem certeza de que aquilo vai dar certo brother, mete a cara e vai com tudo esquece, fecha os ouvidos, mano, sobre o que as outras pessoas falarem sobre você ou sobre aquilo que você tá querendo e mete a cara, mete a cara, entendeu? trabalha, que eu não tenho dúvida que o reconhecimento vem de que o resultado vem no começo é difícil, depois você vai aprendendo a moldar aquilo que você tava fazendo você vai aprendendo a mexer as coisas pra que o seu objetivo chegue mas o principal é começar se você quer fazer alguma coisa, mano, começa, faz, tá? então eu tenho só aqui a agradecer todo mundo que me apoiou nesses 3 anos de canal são 3 anos de muito mais ação jiu-jitsu, com vídeos aqui com vocês agradecer do fundo do coração, meu amor, Deia, te amo, obrigado por tudo você é muito especial pra mim obrigado minha mãe, meu pai, meus irmãos obrigado mesmo, do fundo do coração, vocês são a minha base pra tudo obrigado meus grandes amigos André, Fernando, que é o Nando é, Fernando que é o Nando, né? óbvio Fred, sensei Daniel Feijão, muito obrigado por tudo por todos os vídeos que você faz comigo, por todo o apoio que você faz agradecer Mahamed Ali, Hugo, Alexandre Feu, galera, muito obrigado mesmo eu sou o segundo dessa nossa turma a conseguir isso aqui o primeiro foi o Feu eu não tenho dúvidas alguma de que vocês também vão chegar lá e que vai chegar o momento de vocês de receber esse presentinho aqui tá bom? sem mais delongas, vamos abrir essa placa esse negócio aqui vamos lá tô feliz demais, galera feliz demais mesmo contente acho que é... todo mundo começa a fazer vídeo pra internet tem essa vontade então galera, vem assim, ó desse jeito plástico aqui tem um papel é um papel do CEO do YouTube da Susan Susan Jovic é isso? Jovic então a gente tira do plástico aqui dentro vem o plástico vem um negocinho pra não pegar mofo e a caixinha, né? vem até um cartãozinho também acho que a empresa é da empresa que que produz a placa pro YouTube veio muito veio muito rápido saiu dos Estados Unidos vem dos Estados Unidos, né? saiu de lá em 10 dias 10? uma semana, 10 dias já tava sendo entregue aqui, galera como é que funciona, né? você chega em 100 mil inscritos aí depois de um mês depois de um mês e sem mil inscritos eles fazem uma avaliação pra ver se seus inscritos são realmente reais aí eles te disponibilizam lá no estúdio de criação um códigozinho que você entra no site e lá você requer você faz a requisição da sua placa, tá? então esse é o papel que vem dentro da Susan tá escrito em inglês depois eu vou botar uma foto vou colocar lá no Insta no Instagram arroba muito mais ação jiu-jitsu você pode conferir lá tá? você dá uma olhadinha no que tá escrito aqui e aí vem um uma espuminha caraca e vem a placa presente para muito mais ação jiu-jitsu por passar de 100 mil inscritos do YouTube se liga nisso aqui cacete e essa placa é nova porque a placa anterior ela era diferente então esse aqui é o modelo novo de placa do YouTube coisa linda o botão play do YouTube ele é em espelho eu acho que vocês estão conseguindo enxergar direitinho aço escovado o botão é em espelho o botão anterior ele era em aço escovado ele era uma moldura uma moldura preta porra me deixa passar pra cá tá linda demais tá muito bonita tô muito feliz galera tô muito feliz mesmo tá? você que é inscrito no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu muito obrigado você faz parte dessa conquista essa conquista é nossa é nossa é nossa pro bem do jiu-jitsu pro crescimento do jiu-jitsu isso aqui é nosso tá bom galera esse aqui vai pro cenário do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu eu vou achar um espacinho lá essa placa vai ficar lá tá bom? galera muito obrigado tô até emocionado muito obrigado mesmo tá? de novo tamo junto sempre fica aí um negraozinho de cada vez né? eu ia falar rumo a um milhão mas vamos lá um negraozinho de cada vez a gente chega lá continuar com o trabalho sério conto com vocês pra dar o like soltar o like maroto como eu digo sempre comentar compartilhar curtir é esse o combustível que vocês podem fazer e essa a maneira que vocês podem ajudar tá bom? galera, muito, 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 muito obrigado tá bom? Muito Mais Ação Jiu-Jitsu muito mais jiu-jitsu pra você você